I can judge me now One shot, everything rides on tonight Even if I've got three strikes I'ma go for it This moment I'm gonna be a day Fique comigo, é mais feliz do que é com ele Talvez tá na hora de você chegar e dizer O que eu sou pra você Baby, eu te quero muito Eu sei que você quer ser minha Conta pro seu noivo tudo Que a cidade já sabia Baby, eu te quero muito Eu sei que você quer ser minha Conta pro seu noivo burro Que ele é uma porcaria Te mereço mais, mais, mais Te mereço mais, mais, mais Te mereço mais, mais, mais Te mereço mais